Você só lembra de mim Eu vou só lhe dar o troco de tudo que você fez Quando a gente tem vergonha, só sofre a primeira vez Se você está sozinha, eu já tenho outra mulher Se quiser ir lá em casa, pode ir quando quiser Ela vai lhe receber, dizendo que está feliz Assumindo aquela vaga que você tinha e não quis Ela vai lhe receber, dizendo que está feliz Assumindo aquela vaga que você tinha e não quis Eu até peço desculpa se não pude lhe ajudar Você mandou ir embora, quem mais queria ficar? Sua vida agora é livre, hoje o mundo é todo seu Desfrutiva dá pra outro, o amor que já foi meu Sua vida agora é livre, hoje o mundo é todo seu Desfrutiva dá pra outro, o amor que já foi meu Desfrutiva dá pra outro, o amor que já foi meu Fala pra outro, o amor que já foi meu Plus, meus goaros Azer, com mais uma maneira E por favor, hoje o amor que já foi meu